De volta ao vivo pra toda a região, a Polícia Civil de Alfredo Marcondes investiga a morte de um casal de idosos. Os corpos foram encontrados ontem à tarde na casa onde eles moravam, viu? A mulher tinha perfurações pelo corpo e o homem foi enforcado. Um crime que abalou a pequena cidade de Alfredo Marcondes. Ah, todo mundo tá chocado, né? Porque ninguém esperava, né? O sentimento de consternação tomou conta também no velório do casal. Não dá pra acreditar nessa cena que aconteceu na nossa cidade. E a gente fica chocado. A gente tinha uma amizade muito bonita, então a gente não esperava isso de jeito nenhum. Familiares em choque não quiseram falar sobre o assunto. Maria das Graças dos Santos, de 67 anos, foi encontrada morta dentro de casa. A hipótese é de que o ex-marido, Sebastião Rodrigues dos Santos, de 64 anos, golpeou a ex com um canivete e depois cometeu suicídio. Eles tinham quatro filhos. Um filho do casal, que foi o primeiro a chegar aqui à casa, logo depois que tudo aconteceu, contou à polícia que os pais estavam separados há um mês, mas que continuavam morando sob o mesmo teto. Sebastião e Maria das Graças viveram juntos por mais de 40 anos. Segundo amigos, o casal aparentava ter um bom relacionamento, mesmo após a separação. A polícia mantém a versão de homicídio seguido de suicídio, mas ainda investiga o caso. É aquela situação que agora são muitos detalhes. Ela vai conversar com família, conversar com parentes, conversar com vizinhos, melhor dizendo, para tentar montar um quebra-cabeça, o quebra-cabeça do crime. Não tinha carta, não tinha nada que pudesse sinalizar o que realmente aconteceu ali dentro, mas a polícia está firme aí nessa hipótese que seria, então, como Nakato falou, que ele teria matado a esposa e, na sequência, cometido suicídio.